Colombo Moda Masculina, a partir de agora eu, a Cláudia e o Duda vamos mostrar pra você grandes ideias pro final de ano, pra você presentear, dar aquela renovada no seu guarda-roupa vestindo o Colombo. Olha, tem sempre uma ideia legal pra você. Começando aqui pelo kit Natal, eles montaram o seguinte, você escolhe uma calça de sarja, tá? Pode ser com prega ou sem prega, tem várias cores, mais uma camisa de fio tinto, manga curta ou manga longa. Se você levar esse kit de Natal, dois pagamentos de R$ 19,95. É uma ideia, porque tem várias ideias que a Colombo dá pra você. E ainda divide, acima de R$ 100,00 em três vezes, acima de R$ 150,00 em até cinco vezes e aceita todos os cartões. Agora, essa promoção também em camisas fio tinto. Ó, pra você ter uma ideia, uma camisa fio tinto aqui na Colombo custa R$ 19,90, mas a conta é assim, uma mais uma igual a três. Você levando três camisas, você paga dois pagamentos de R$ 19,90. É só colocar aí na ponta do lápis. Tudo sai por R$ 39,80. Economia pra você e troca aí o estoque de camisas, tá? E tem mais novidades pra você. Interno, calça, sapato. A Colombo você se veste completo. Economia. E nos melhores shoppings você encontra a Colombo. Agora, o Duda, que tá lá na loja nova do Shopping Chic, tem mais novidades pra você. Com você, Duda. É verdade, Yuri. Que loja bem montada essa nova loja onde eu tô aqui no Shopping Chic. É muito fácil de você chegar, ficar na Antônio de Barros, aqui no Tatuapé. O estacionamento, ele é grátis. Por que é grátis? Porque a Colombo paga o estacionamento pra você. Você não vai ter problema nenhum, não vai gastar nada no estacionamento. Vai ter segurança pra você e pra toda a sua família. Pra se vestir muito bem, pagando muito pouco. Quer ver só? Exemplo de preço pra você. Aqui a gente tem o kit de gabardini, tá? É completo. Tem o terno, a camisa, mais a gravata, mais o cinto, mais o sapato. Você vai se vestir dos pés à cabeça, pagando muito pouco. Sabe quanto? Cinco parcelas de R$ 29,95. Só cinco parcelas de R$ 29,95. Gente, é muito barato. É um preço justo pela qualidade. Tá? Aqui você vai ter camisa mais a gravata de seda. Esse é o detalhe muito importante. Sabe quanto você vai pagar? R$ 29,90 na promoção da Colombo. Essa loja é maravilhosa. Vem conhecer porque você vai adorar. E vai com certeza se vestir muito bem. Olha, variedade, qualidade, eu já te falei, né? Por isso você tem que vir conferir com toda a sua família. Aqui você vai encontrar calças jeans e camisas jeans também, pelo mesmo preço, tá? Pelo mesmo preço. Só R$ 19,90. Tanto a calça jeans quanto a camisa jeans. R$ 19,90. Pra te lembrar o seguinte, tá? Várias condições de pagamento e todos os preços que eu te mostrei aqui servem pras outras lojas. Não é, Cláudia? É, Dudas, as promoções valem sim pra todas as lojas Colombo. Aliás, você que tem aí uma Colombo pertinho da sua casa pode correr e aproveitar, viu? É a hora de renovar o guarda-roupa, de comprar os presentes de fim de ano. Porque tem muitas promoções interessantes aqui na Colombo. E olha, você que se veste bem, com elegância, que gosta de ter um bom terno, tem que aproveitar a dobradinha Colombo. Aqui, você compra um terno por um preço de arrebentar e o segundo sempre vai sair por R$ 99,90, sendo da mesma referência, tá? Então, vamos começar pelo terno modal, que é um tecido super gostoso. Olha aqui, o toque dele é diferente, ele é macio, a cara do verão. Você vai encontrar no modelo Três Botões, que tá super chique. E vai pagar apenas R$ 199,90 no primeiro. O segundo, da mesma referência, vai custar apenas R$ 99,90. Não é uma jogada de classe? Tem mais, esse aí é lindo, olha. É o Super 100, é o terno considerado top de linha aqui na Colombo. Custa R$ 299,91 e o segundo vai sair por R$ 99,90. Então, comprou o primeiro R$ 299,90, o segundo, da mesma referência, R$ 99,90. E a gente termina no campeão de vendas, que é o microfibra, aquele terno prático pro dia a dia, que não amassa. Esse tá saindo R$ 149,90 e na compra do segundo, da mesma referência, você vai pagar no segundo apenas R$ 99,90. Lembrando que tem tudo em várias cores, vários modelos pra você ficar lindão, hein? E vem cá, tem camisas também em linho? Olha, manga curta ou manga longa, sabe quanto? Apenas duas parcelas de R$ 14,95. E eu vou terminar mostrando pra vocês sapato. Ah, tá aqui na frente, Edu. Pelo mesmo preço, qualquer um desses modelos, duas parcelas de R$ 14,95. É de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite. No domingo, eles estão te esperando também. Horário de shopping, horário de rua, do meio-dia às 8. Na Avenida Paulista, 664, Nova Barão, 25 e Praça do Patriarca, 56. 285-0810. É a Colombo arrebentando com muitas ofertas. Aproveite. E eu vou começar aqui.